Alô, Presidente Dutra! As obras foram anunciadas pelo senador Roberto Rocha e pelo prefeito Juram Carvalho. Iniciaremos a implantação desse projeto no sábado, como já foi dito, e contemplará várias ruas de Presidente Dutra. Praticamente todo o centro de Presidente Dutra vai ser recapiado, ter um asfalto novo. Nós vamos agora, sábado, dia 25, começar pela Rua da Delegacia. Dezenas de ruas em Presidente Dutra. São mais de 10 quilômetros de asfalto novo para a cidade. Essa é mais uma grande notícia que eu estou dando ao povo da minha querida Presidente Dutra. Até breve! A ordem de serviço para o recapiamento asfáltico serão executadas pela prefeitura, que firmou convênio com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, a Codê Basque. Ao todo serão 10 quilômetros de asfalto, que iniciarão no próximo sábado pela Rua da Delegacia. O recapiamento asfáltico de Presidente Dutra, que terá início no sábado, e iniciaremos pela Henrique Coelho, isso é, pela Rua da Delegacia. Eu acredito que com isso também é aquela questão que eu falei agora, vai revitalizar, vai melhorar o visual da cidade, dar um aspecto mais bonito, não é? Os recursos são oriundos da atuação do senador que atendeu a solicitação do vereador Biné Soares, que destinou a emenda para a melhoria das ruas do centro, beneficiando 20 ruas que também receberão recapiamento. As obras veem logo em seguida o término da Rua da Delegacia. Os 10 quilômetros de asfalto beneficiarão praticamente todas as ruas aqui do centro da cidade, entre elas a Rua Doutor Paulo Ramos, uma das mais movimentadas, que recebe todos os dias um grande fluxo de veículos. As obras aqui serão feitas durante o final de semana, quando não há movimento de veículos. A previsão é que, pelo menos até o início de agosto, todas as ruas estejam asfaltadas. Esse projeto é uma emenda do senador Roberto Rocha, que nós conseguimos aí junto com o Biné, através do Biné. O Biné ficou acompanhando todo esse projeto, porque é um trâmite muito longo e às vezes até cansativo, e ele que ficou acompanhando até agora a reta final de licitação e tudo mais. O Biné é um trâmite muito longo e às vezes até o início de agosto.